Existem três jogos da SEGA que possuem o nome Monaco GP Monaco GP, Super Monaco GP e Ayrton Senna's Super Monaco GP 2 Esses jogos tem uma grande importância, tanto nos arcades quanto nos consoles domésticos E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje Como eram os arcades desses jogos? O sucesso que tiveram no Japão e no mundo Os materiais promocionais desses jogos E um pouco do nosso maior ídolo, Ayrton Senna Então, bora lá! Monaco GP Em 1979, a SEGA lançava um jogo de corrida levemente baseado na Fórmula 1 Chamado Monaco GP O circuito de Monaco, que dá nome ao jogo, é uma das pistas mais... diferentes, digamos assim Primeiro, que é um circuito de rua Depois, tem trechos de pouca velocidade e é bem estreita para os padrões de uma corrida Tendo poucos pontos de ultrapassagem Todos os pilotos dizem que é um dos circuitos mais difíceis que existem Talvez por essas peculiaridades que a SEGA escolheu esse nome para o seu título de game de corrida O jogo em si é bem simples São carros baseados na Fórmula 1 E a pista vai mudando as características conforme você vai avançando E tem que desviar e ultrapassar os adversários O jogo não tem curvas Mas isso não significa que é um jogo fácil Bater em outro adversário é algo corriqueiro E a jogabilidade não é das mais fáceis também O modo mais difícil do game, na minha opinião, é quando o jogo emula à noite Tudo fica escuro na pista E só é possível ver os adversários com o farol do carro E esse farol tem um alcance bem baixo Então, quando você vê outro carro, ele praticamente já está na sua frente A pontuação do jogo e todas as informações ficam na lateral Algo que chamou muito a atenção para o game na época Eram os gabinetes dos arcades Pois não era só um modelo Tinham basicamente três Tinha esse modelo vertical Que é mais parecido com o arcade tradicional Um modelo que parecia um monitor e volante E que você jogava sentado E um gabinete que pela própria SEGA era denominado Deluxe Que vocês podem ver Você realmente entrava no arcade Devia ser algo para a época muito incrível O que era igual em todos os modelos Eram os controles Ou melhor, o volante Isso sem dúvida fazia um grande sucesso na época Aliás, essa versão fez muito sucesso mesmo Principalmente nos Estados Unidos e na Europa Nos Estados Unidos, as propagandas do jogo Estavam em todas as revistas relacionadas a jogos de arcade Sempre com uma moça muito bonita ao lado da versão Deluxe de Monaco GP Na Europa, você vê que o destaque era mesmo os diferentes tipos de gabinetes do game Essas imagens vocês podem ver como que se jogava os três tipos que haviam de Monaco GP O jogo foi portado para o SG-1000 E teve duas capas Você vê aí a primeira versão E a segunda é essa que eu tenho aqui E vocês podem dar uma olhada E eu acho que essa arte é muito mais bonita que a primeira Também saiu para a SEGA My Card E na Coreia saiu para o Gun Boy Ou Master System coreano Aliás, se você quiser saber desse Master System coreano Eu já fiz vídeo aqui no canal E quem me desculpe os coreanos, mas essa é a pior arte de todas Super Monaco GP Aí tivemos um hiato de nove anos Até lançarem uma continuação de Monaco GP Mas quando saiu, chutou a porta do barraco Super Monaco GP de 1989 é um clássico Totalmente diferente do seu antecessor Apesar de não ter a licença para usar os nomes, logos e pistas originais O jogo adaptou tudo Até mesmo as cores das equipes de 1988 Apesar que, em algumas versões caseiras Os adversários ficam todos da mesma cor Sua principal inovação foi a perspectiva em primeira pessoa Não que o jogo tivesse sido o primeiro jogo de corrida a usar esse recurso Mas foi o que utilizou de forma mais inteligente O jogo tem uma jogabilidade arcade Apesar de ter o nome Monaco GP Não tem o circuito de Monaco Tendo pistas inspiradas no circuito de Monaco E também inspiradas em outras pistas ao redor do mundo Apenas o traçado é igual ao original Mas isso não faz a menor diferença na diversão do arcade O lançamento do jogo foi polêmico As artes tinham claramente inspirações em equipes reais O gabinete Deluxe tinha as cores da equipe McLaren O que fez a Philip Morris, empresa responsável pela Fórmula 1 A processar a SEGA Além disso, tinha a propaganda do principal patrocinador da equipe de corrida Até aí tudo bem O problema era que era uma fabricante de cigarros A Malboro Essa história da Malboro também rendeu Pois muitos criticaram a SEGA Por tentar comercializar cigarros para as crianças O material promocional Vocês podem ver que é chupinhado da McLaren dos anos 80 Mas mesmo não sendo oficial Mano, que arte bonita Como seu antecessor O Super Monaco GP Teve três variantes de gabinete A Deluxe, que está aí para vocês verem Como é igual a um carro da McLaren A versão 1 Que é uma versão vertical Com a frente do carro da McLaren em cima E depois do processo Refizeram essa versão vertical Agora com os tons de azul Que é a cor da SEGA Tudo que era revista da época Tinha a reportagem do Super Monaco GP de arcade A SEGA investiu pesado em marketing Pois a própria Fórmula 1 Estava num momento de crescimento Tendo interesses de pessoas Ao redor do mundo todo A principal escuderia da época A McLaren Ajudou muito a tornar a Super Monaco GP Um game lendário Aliás, o gabinete Fazia tanto ou mais sucesso Que o próprio jogo Tanto que nas propagandas O gabinete aparecia mais Que a tela do jogo Ou o próprio volante Evidentemente que o jogo Foi um sucesso enorme Por ter uma jogabilidade arcade E te dar a plena sensação De estar num cockpit de Fórmula 1 Disputar com equipes reais Mesmo sem os nomes verdadeiros Esse grande sucesso Fez com que a SEGA Fizesse ports de Super Monaco GP Para tudo que é plataforma Amiga Amistrad CPC Atari ST Comodori 64 GX Spectrum Master System Game Gear E claro É essa versão aqui Que o coração bate mais forte Que é A de Mega Drive A capa da versão de Mega Drive Japonês Dá mais destaque A escuderia genérica da Ferrari Na parte de trás Traz o piloto Que parece bastante Com Ayrton Senna Esse olhar aqui É bem dele O manual é todo colorido Novamente Essa figura Parece muito Com Ayrton Senna Nossa Dá pra passar horas Vendo esse manual É muito detalhado Tem as equipes Os nomes fictícios Dos pilotos Um item muito legal mesmo Tanto o manual Quanto a caixa E claro A fita O cartucho Tem a mesma arte da capa Portanto é claro Que é muito bonita Já mostrei as capas Das outras versões De Super Monaco GP Mas tenho que mostrar A do Genesis A capa do Genesis Tem a mesma arte japonesa Mas você vê Que foi cortada Num tal desenho inteiro O cartucho também Que me desculpe Quem gosta do Genesis Mas a japonesa É muito mais bonita Não tem nem como comparar E olha só Que curiosidade Tá escrito Mega Drive Com a fonte japonesa E é claro Isso deve ter sido Por usar a arte original Também teve uma versão Sega Classics Que mudava a cor da capa Que meu Deus Que azul feio A versão europeia Não é muito diferente Da americana Só que a fita Vocês podem ver Que apagaram digitalmente O Mega Drive Com as fontes japas É claro Porque o logo Mega Drive europeu É diferente O Super Monaco GPBR Da Tectoy Tá aí na tela É muito parecida Com a arte americana E a fita brazuca também No Brasil Também teve uma segunda versão Que me desculpe a Tectoy Mas é a mais feia De todas Curiosamente A arte da fita Tá escrito Genesis No carro Que esquisito né As versões De Super Monaco GP De 8 bits Apesar de ser outro jogo Bem mais limitado Pra vocês terem uma ideia Nem a principal característica Do jogo Que é a visão do cockpit Pôde ser utilizada Nesse port Tá aí pra vocês verem A caixa da versão americana Europeia E brasileira Que são bem parecidas Teve um relançamento brasileiro Que também é bem parecido Com a arte japonesa Do Mega Drive Aliás Esse é um dos poucos jogos Que todas as artes Foram baseadas Na japonesa Inclusive As versões de Game Gear Vocês viram Que Ayrton Senna Foi importante Pra SEGA Pros japoneses E pra nós brasileiros Pois claramente O jogo foi uma homenagem Ao piloto brasileiro Pois tudo tinha imagens Muito parecidas Com as dele Por isso A sequência desse game Não poderia deixar De fazer jus Ao maior vencedor Do grande prêmio De Mônaco na época E lançaram Ayrton Senna's Super Mônaco GP 2 Em 1992 Ayrton Senna's Super Mônaco GP 2 Esse game Teve a participação Efetiva de Senna Ele queria uma jogabilidade Mais realista Já que no jogo anterior Tinha uma jogabilidade Mais arcade Esse game Sem dúvida Foi uma homenagem Ao piloto brasileiro Já que não saiu Nem para arcades Nem para outros consoles Que não fossem da SEGA Como os títulos anteriores Como falei Ayrton Senna Deu palpites Em muitas coisas Dentro do game Dando um exemplo As zebras Aquelas faixas Que ficam Nas bordas das curvas Quando tocadas Pelo carro Ele perdia velocidade Mas Ayrton Corrigiu Dizendo que Essas zebras Eram fundamentais Para o carro Não perder Estabilidade Nas curvas Então o carro Não deveria Desviar delas E sim Aproveitá-las Para melhor desempenho Do piloto Na corrida O jogo em si Não tinha Grandes inovações Ou modificações Em relação A anterior Eu digo até Que Super Monaco GP É mais divertido Na minha opinião No entanto O jogo é um tributo Em vida A pessoa Ayrton Senna Como veremos A seguir Ayrton Senna Havia sido campeão Da Fórmula 1 No ano anterior Portanto Estava no auge E estava dando Um show Nesse período Ganhou profunda Admiração pelos japoneses Por inúmeras atitudes Que havia tomado Nas corridas Que havia participado Um exemplo Foi deixar seu companheiro De equipe Gerhard Berger Ganhar um grande prêmio O primeiro De sua carreira E outra É o amor Que demonstrava Pelo Brasil Ao sempre Empunhar a bandeira Nas vitórias Os materiais promocionais Eram um verdadeiro Tributo a Ayrton Senna A imagem dele Estava em todos os idiomas Em todas as revistas O jogo Realmente era algo secundário Até os comerciais Só falavam De Ayrton Senna Ayrton Senna Ayrton Senna Como falei Como falei O jogo só saiu Pelas plataformas Caseiras da SEGA Como Mega Drive Master System Game Gear E Genesis As capas das versões De Mega Drive Europeu Genesis E até do Mega Drive E até do Mega Drive brasileiro São bem parecidas A mesma imagem Num fundo preto A maior diferença Mesmo É a capa japonesa Que eu vou mostrar Para vocês A capa é bem colorida Com imagens do jogo No fundo E as imagens Que usam Para as capas ocidentais Estão todas Aqui em cima O verso Tem uma belíssima imagem Do nosso Ayrton Senna Sem dúvida A versão mais bonita O manual É todo colorido Replicando Todas as artes Utilizadas no game Novamente Você vê Que os nomes Dos pilotos São fictícios Mas as imagens Lembram os pilotos Verdadeiros Nesse manual Tem até anotado Uma password Que massa Depois eu vou colocar Para ver onde sai Todo mundo sabe Que eu acho interessante E acho muito legal Quando a gente pega um jogo E tem algo anotado Dá uma vida maior Dá uma sensação De que esse jogo Realmente Foi jogado E amado As versões de Master System E Game Gear Não tem lá Grandes diferenças Em relação ao Super Monaco GP Só as mudanças De arte Para se adequar Ao Ayrton Senna As capas São todas baseadas Na versão americana E a mais diferente É a segunda impressão Da versão europeia Nossa Que capa feia A capa brasileira Segue o padrão americano Mas como sempre O vídeo não acaba por aqui Eu quero saber de você Já jogou algum Desses Monaco GP? O que você acha Desse grande clássico Da SEGA? E os gabinetes? Até hoje Eles são bonitos Fala a verdade Fala aí nos comentários Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais Ainda bem que você ainda está aí Tem dois vídeos aqui no canal Que eu queria muito Que você visse Um tem tudo a ver Com esse vídeo aqui O outro é muito legal Então clica em um deles E vê aí Valeu!